Boa tarde a todos, eu quero agradecer pela oportunidade de palestrar aqui nesse evento e também pela paciência de vocês por me ouvir nessa tarde, eu espero que vocês tenham tomado bastante café, 4h30 e tal, cheque o horário do soninho. Então eu vim aqui para mostrar para vocês como é o processo da arquitetura de informação na Baby. A Baby, para quem não conhece, é um e-commerce voltado para mamães. Então eu vou falar um pouco do nosso produto para vocês. Bom, antes de tudo, olá. Meu nome é Eduardo Chiota, estão aqui quaisquer links que vocês precisarem para entrar em contato comigo. Sou front engineer na Baby. O que isso significa? Eu faço parte do time de engenharia de software da Baby e eu cuido especificamente da implementação da interface, que é projetada pela arquitetura de informação, eu cuido da implementação disso para o site funcionar, para o site ser navegável, para o site ser usável. E a Baby foi uma empresa criada para facilitar a vida das mamães. Então esse é o nosso lema, nós amamos mamães. E isso é verdade, porque os nossos dois produtos, a baby.com.br e a Dinda, são produtos voltados para facilitar a vida das mamães. Como? Através de uma loja que funcione bem, que uma loja na qual você ache os produtos que vocês estão procurando, uma loja que tenha um processo de check-out nada burocrático, fácil de usar, fácil de comprar, e uma loja que tenha um atendimento de mamães para mamães. Então são pessoas que na hora de atender, de resolver seus problemas, são pessoas que conhecem os seus problemas. Então, por isso o lema, nós amamos mamães. E para mostrar esse amor, como que a gente faz? A gente implementa conceitos de user experience. Então é através da experiência do usuário, da boa experiência do usuário, a gente consegue fazer com que as mamães amem o nosso site, e nós mostremos o nosso amor por elas, e elas voltem a usar os nossos produtos, voltem a comprar e comprem cada vez mais. Bom, mas para explicar esse termo user experience, que muitas vezes é nebuloso, né? Então, o que é user experience? Quem faz user experience na baby? No nosso time de produto tecnologia, nós temos um time que é chamado UX team, o time de user experience, que é composto por essas pessoas, por exemplo, a Tássia Spinelli, grande Tássia Spinelli, mestre em arquitetura de informação, os designers Filipe e Maíra, que cuidam do design, respectivamente, da Baby e da Dinda, o Luiz, que cuida de SEO, e a Maíra, que é analista de produtos, então ela ajuda a descrever melhor as histórias, priorizar e analisar o backlog. Então você pode falar que essas quatro disciplinas fazem parte de user experience. Mas é só isso? Bom, como podem ver, o user experience é uma área muito extensa, e praticamente toda a empresa é responsável por user experience. Então não é só design, não é só arquitetura de informação, também é implementação, como os nossos servidores respondem e escalam aos acessos, como a logística entrega os produtos, como é o atendimento aos clientes, como a qualidade do produto é medida e entregue. Então, resumindo numa frase, e isso é um conceito que todos têm que guardar, user experience não é uma disciplina, não existe esse mito, na minha opinião, de, ah, vou estudar user experience, ou sou formado em user experience. O X é um mindset, é uma coisa global, ela envolve tudo, ela é toda a experiência que o usuário tem, de ponta a ponta. Bom, mas hoje especificamente, vou falar de arquitetura de informação. informação. Então, o que é a arquitetura de informação? Só rapidamente uma introdução. Resumindo uma frase, é difícil resumir, mas em uma frase, eu diria que é isso. É a maneira como nós apresentamos os dados, as informações que a gente tem, para o usuário final. Então, é uma estruturação, no sentido que nós bolamos como vai ser a apresentação dessa informação, a hierarquia, o jeito como ela vai ser passada, a modelagem, ou seja, quais são as características dessa informação, como a gente descreve essa informação, e o bacana é que isso tem muito a ver com o jeito como a plataforma é arquitetada do lado do software e desenvolvida, como é o fluxo de navegação, ou seja, por onde o usuário vai passar pelo site, como que o usuário vai chegar na página de cadastro, ou, bom, muito mais importante, num produto de e-commerce, como que o usuário vai chegar no checkout e comprar o produto de maneira fácil. E é como tudo isso é aplicado em sistemas complexos. O que são sistemas complexos? São sistemas, por exemplo, redes sociais, e-commerce, são plataformas onde há muitas interações, muitos caminhos para o usuário seguir, e ele tem uma infinidade de tarefas diferentes para serem feitas. E isso é arquitetura de informação, em uma frase. Mas o que a arquitetura de informação faz? Quais são os entregáveis? Quais são as técnicas que pertencem à arquitetura de informação? Bom, resumidamente, a arquitetura de informação estuda e entende os usuários. Então, em laboratórios, como os laboratórios de usabilidade, entrevistas com usuários, nós captamos quais são os problemas de usabilidade que a gente enfrenta, quais são os problemas de passar essa informação de uma maneira mais simples e livre de ruídos possível. arquitetura de informação também é responsável pela classificação das informações. O que é isso? Então, pega, por exemplo, um produto de um e-commerce. Como esse produto é classificado? Em qual categoria e subcategoria ela se encaixa? Para que ele é utilizado? Quais são os materiais, as dimensões, as capacidades desse produto? Então, a arquitetura de informação também é responsável por estruturar esse tipo de informação. O que mais? Fluxo de navegação. Então, quais são, como eu disse, quais são os caminhos que o usuário faz? Então, a arquitetura de informação projeta isso, e isso realmente no papel. Quais são os caminhos? Quais são os pontos de tomada de decisão? Quais são os pontos onde o usuário pode receber uma mensagem de sucesso ou falha? O que acontece, por exemplo, se o servidor não responder na hora de eu adicionar um produto no carrinho? Mostro um erro críptico, não faço nada? Então, através dos fluxos de navegação, nós sabemos como direcionar o usuário para os lugares certos. O que mais? Padrões e metáforas de interface. Então, é aí que, através dos estudos que são feitos com os usuários, através de análises, etc., nós desenhamos coisas entregáveis, como, por exemplo, waterframes, que são guias que mostram como a informação é estruturada, e são nesses documentos que é possível ver, por exemplo, itens como hierarquia de informação, quais itens vão ser mostrados, como eles vão ser mostrados, e também, falando de metáforas, como essa informação vai ser apresentada. Então, metáforas são técnicas de layout e de arquitetura que nós utilizamos para fazer relações diretas com o dia a dia do usuário. Ou seja, se a gente implementa um botão que parece um botão, ele vai saber que aquilo é clicável. Se a gente implementa um botão, por exemplo, com a seta para a direita, ele sabe que tem mais produtos para a direita ou para a esquerda. Então, essas são as metáforas, e isso também faz parte do skill set do arquiteto de informação. O que mais? Análise de métricas e comportamento. Então, o arquiteto de informação, ele trabalha muito perto com ferramentas de dados, como analytics ou crazy egg, naveguem. Então, são ferramentas que traqueiam o comportamento do usuário, quais páginas ele visitou, qual item que ele adicionou ou removeu do carrinho, onde ele clicou, o quanto da página ele fez scroll, quais são as intenções dele. E também, o arquiteto de informação é um information radiator. O que ele faz? Todos esses conceitos de fluxos, de estudo, de classificação de produtos, não adianta nada se a arquitetura de informação for simplesmente um silo, uma equipe isolada na sua empresa. Por quê? Porque aquela informação não vai sair dali. E quanto mais a informação fica contida, menos essa implementação é feita com sucesso. Então, o arquiteto de informação também é responsável por permear esse conhecimento pela empresa. Ele espalha esses conceitos de estrutura de dados, apresentação, usabilidade. é uma coisa que precisa contaminar, no bom sentido, todas as partes da empresa. Porque, como eu disse antes, traçando um paralelo com o user experience, não é uma disciplina isolada. É algo que envolve todo mundo. Então, falamos o que é arquitetura de informação. Então, agora, explicar rapidamente como funciona o processo de desenvolvimento na Baby. Ou seja, como é o nosso processo para desenvolver features novas, para desenvolver histórias novas, né? Então, o primeiro ponto, nosso desenvolvimento é feito em camadas. Então, eu sei que, bom, como é quatro e meia da tarde, todo mundo já tomou um café, essa imagem não vai ser tão cruel assim, né? Mas imagina esse bolo. Esse bolo tem quatro camadas diferentes. Se eu chegar... Então, imagina que o cliente veio e falou, eu quero um bolo de quatro camadas. E você entrega só a primeira. Não é o que ele pediu, mas é um bolo? É. Ele foi feito com os mesmos ingredientes. Ele tem o mesmo sabor. Continua sendo bolo. Mas se você entregar mais uma camada, ele vai ser um bolo melhor. Mais uma camada, ele vai ser um bolo ainda melhor. Quando ele chegar na quarta camada, ele vai ser o bolo que seu cliente pediu. Mas, desde a primeira, ele nunca deixou de ser um bolo. Ou seja, a primeira camada é o MVP. Então, é assim que a gente trabalha. A gente faz features em camadas, sempre melhorando, fazendo contínuos improvements, através de iterações. Como que a gente faz isso? Através desse ciclo. Análise, adaptação, melhoria e lançamento. Então, dá para traçar um paralelo com o ciclo de user experience, que é exatamente isso. Nós temos dados. Então, o que a gente faz? A gente faz análise, através de ideação. Levantamos hipóteses. Como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode fazer com que as pessoas parem de sair do checkout? Como que a gente diminui o bounce rate? Então, essa é a parte da ideação. Através disso, nós levantamos hipóteses e partimos para a prototipação. Que é quando a gente bola soluções. Ah, e se a gente tirasse o link aqui? Ah, e se a gente colocasse tal feature aqui? Tendo essas hipóteses formuladas já com a solução, nós implementamos, que é a parte do desenvolvimento no ciclo. E assim que o desenvolvimento termina, ele é deployado em produção. Então, ele vai para o site, de fato, no ar. E tem a parte de testes. O que mais? Comunicação próxima e constante. Isso é muito importante no nosso processo ágil. Nós sempre estamos nos comunicando. Mesmo quando alguém está fazendo home office, e está trabalhando remoto, e não tem acesso ao pessoal, a gente tenta se comunicar ao máximo. Não tem barreiras de comunicação no processo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas disciplinas de arquitetura de informação, de SEO, de engenharia de software, quality assurance, operação de sistema, análise de produto, todas fazem parte de um único time, que é o nosso time de produto e tecnologia. Ou seja, nós sempre trabalhamos juntos. Não tem o processo waterfall. Não tem aquele processo burocrático de esperar um time terminar para receber, e o outro ver que está errado e voltar. Isso não existe num processo ágil. Para que isso aconteça bem, o backlog tem que estar sempre visível. Então, o que isso significa? Significa que eu posso chegar lá na mesa e saber o que vai ser desenvolvido daqui a alguns meses. Posso saber o que vai ser desenvolvido daqui a algumas semanas. A gente sempre tem visibilidade do que vai ser feito. O que isso faz? Isso permeia a nossa mente de arquitetura, engenharia de software, e a gente sempre pensa na solução que vai atender às necessidades do futuro. O que mais? Por último, duas histórias sempre preparadas para o desenvolvimento. Então, o time que eu mostrei lá no começo faz parte do time de preparação das histórias. São eles que levantam todos os critérios de aceite, todos os entregáveis necessários pelo time de desenvolvimento para começar a desenvolver a história. Então, isso quer dizer que para o nosso time de desenvolvimento não ficar parado, o que a gente chama de starvation, a gente sempre tem duas histórias prontas para ser desenvolvidas. Isso é bom também porque a gente sabe que vai trabalhar, por exemplo, na próxima semana. Então, esse é o processo de desenvolvimento na Baby. Como que a arquitetura de informação entra nesse processo? Então, na preparação, que é o processo de adaptação. Como eu disse, a comunicação é muito importante entre todas as áreas. Pega como exemplo a formulação da árvore de categorias e subcategorias da Baby. Nosso time não poderia ter feito isso sozinho, quer dizer, o time de arquitetura não pode simplesmente chegar ah, eu acho que a árvore precisava ser assim porque faz mais sentido para mim. Não. A gente tem que conversar com outras áreas que são diretamente impactadas por isso, como, por exemplo, o time comercial, que cuida do catálogo de produtos. Eles conhecem mais os produtos, então a gente conversa com eles. O que mais? Conversamos com as mães, as mamães. Como que elas procuram esses produtos? Como que elas navegam? O que elas esperam de um menu? Então, a gente sempre, como eu disse, não só entre o nosso time, como com as outras áreas, a gente está sempre se comunicando. O que mais? Benchmark, muito importante. A gente analisa quais são as soluções existentes, que tipo de patterns já conhecidos a gente pode usar. Isso tudo com wireframes e diagramas de fluxo. Então, tendo essas informações, sabendo o que a gente precisa fazer, a gente começa a desenhar os entregáveis. Então, por exemplo, como as informações vão ser dispostas na tela? Através de um wireframe. Então, o time de arquitetura faz esses wireframes, levanta os critérios de aceite, desenha fluxos. Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, que ela remete a um conceito de board mesmo, que é, nesse exemplo, como é o fluxo do nosso minicart, do minicart, perdão, da edição de carrinho. Como que é o fluxo? O usuário clica aqui, e se der erro, mostra essa mensagem. E se não tiver estoque, a gente mostra essa mensagem. E se tiver estoque e o frete passar a ser grátis, como acontece? Então, a gente faz esse fluxo também. Então, essa é a parte de preparação. Durante o desenvolvimento é muito simples. Todos esses entregáveis que eu falei, os fluxos, os wireframes, documentação de critérios de aceite, são compartilhados com o time de desenvolvimento. Então, eles sabem exatamente o que precisam fazer. Basta isso? Não, porque isso remete muito ainda ao processo waterfall. Então, é muito importante que o arquiteto de informação, o analista de SEO, o analista de produto, o designer, participem do planejamento técnico das histórias. Não importa se a gente está falando, por exemplo, vamos trocar o mecanismo de busca. Você não sabe qual o impacto disso na experiência do usuário. E um arquiteto de informação é a pessoa que vai te passar essa informação. Como isso pode impactar? Ele tem uma visão totalmente diferente disso. O que mais? Mas, como eu disse, já está ficando óbvio, comunicação constante durante o desenvolvimento. Então, estou lá eu, digitando o código da minha interface, e eu tenho uma dúvida. Não sei como, por exemplo, este header vai se comportar em tal ocasião. Então, o que eu faço? Consulto a documentação, não tem nada lá. E agora, o que eu faço? Não tem nenhuma barreira no processo que me impeça de ir lá e perguntar para o arquiteto, para perguntar para a Tássia, o que eu devo fazer? Qual deve ser o comportamento? E a gente discute juntos, chega em soluções juntos. E isso é bem bacana. E o mais importante, toda feature que a gente desenvolve é testada a B. Sem exceções. Então, tudo que entra para o ar tem o seu impacto medido em termos de métrica, em termos de visita, em termos de taxa de conversão, ticket médio. Então, a gente sabe qual é o valor de cada coisa que a gente entregou. Um exemplo de teste A-B que nós fizemos recentemente, nós tínhamos esse layout, que tinha o menu de categorias divididos entre dois conceitos, e a barra de busca prominente. E a gente mediu isso e falou, bom, será que dá para melhorar se a gente abrir a árvore de categorias como primeiro nível? Então, a gente fez outra hipótese, a gente levantou a hipótese B. Inclusive, a gente falou, bom, será que a busca vai perder importância, vai perder interação quando mudar lá para cima? Só comparando com a versão anterior. E no final, a gente viu que o volume de buscas cresceu ainda mais. É uma coisa que a gente não imaginava. Então, tudo é medido. Após o desenvolvimento, tem a fase de lançamento e análise. Que é depois o deploy. O que a gente faz? A gente analisa qual foi o impacto daquele release. Como que isso alterou as nossas métricas e o comportamento do usuário. Através de ferramentas, como eu já falei, como Analytics ou Crazy Egg. Por exemplo, esse é o exemplo do heatmap de clique na página de checkout. Então, eu vou até dar um exemplo. Ali naquela bolinha clara, a gente percebeu que as pessoas estavam clicando muito lá. E não é um elemento clicável, mas o design compeliu que as pessoas clicassem lá. Então, a gente, a partir desse tipo de análise de dados, a gente faz levantamento de novas hipóteses e reprioriza o backlog. Então, por exemplo, logo em seguida já foi criada uma task para mudar o design daquela parte. Outra coisa que a gente pode fazer é repriorizar a ordem das histórias. A gente pode ver que tem uma área muito deficiente, que tem muitos problemas, e a gente vai precisar mudar aquilo com urgência. Então, a gente reprioriza o backlog nessa hora. E quem participa disso? De novo, todo mundo. Nós temos sessões semanais de um ritual que chama grooming, onde o PO chega para todo o time e reapresenta o backlog. Então, se teve alguma mudança, ele comunica para a gente. Se tem alguma mudança lá no futuro, ele comunica para a gente. Se tem alguma coisa nova, ele comunica para a gente. Comunicação é chave nesse ponto. O que mais que acontece pós-deploy? A gente tem um ritual muito bacana, uma apresentação que chama UX Reports. Então, a gente bola um reportzinho com um layout bacana, no estilo de infográfico, que mostra as informações das últimas duas semanas. E isso é apresentado para todo o time. Não só o nosso time de produto e tecnologia, como pessoas-chave de outras áreas. Então, todos sabem qual é o impacto do nosso trabalho, qual é o impacto da arquitetura de informação e da engenharia de software na empresa como um todo. E o que é legal? Eles também podem ajudar a gente a tomar ações. E se a gente fizesse isso? Se a gente implementasse aquilo? Bom, e quanto ao futuro? O que a gente quer implementar no futuro para a nossa arquitetura de informação? Tem muitas outras técnicas, como focus groups, user testing, uso de personas, clusters de comportamento. São coisas que a gente sabe que existem, são essenciais, mas como a gente desenvolveu uma plataforma nova de e-commerce do zero, do zero mesmo, com zero códigos escritos, a gente construiu esse site inteiro em menos de um ano, nós estamos agora chegando no nível de maturidade em termos de user experience. Então, a gente está chegando no ponto onde a experiência do usuário está ideal. Ele tem todas as ferramentas que precisa, para cumprir suas tarefas. Então, a gente está chegando nesse ponto. Assim que a gente chegar nesse ponto, a gente vai começar a interagir mais com o usuário, vai criar personas, vai fazer focus groups para validar nossas hipóteses, ver se a nossa árvore de categoria precisa de uma reformulação ou não. E outro plano, como disse, nós temos dois produtos, a baby.com.br e a Dinda, nós temos planos também de introduzir todos esses conceitos de arquitetura de informação na Dinda. Então, tudo que a gente está fazendo de legal na Baby também vai ser feito para a Dinda. Para quem não conhece, é um produto de flash sales voltados para mamães. E é muito bacana, tem muita coisa legal lá, é barato de comprar, é legal, porque fica aquela coleção com o tempo limitado, você fica, nossa, eu preciso comprar isso, está muito barato. Então, esse produto também vai receber uma atenção muito especial da gente. Inclusive, já fazendo um convite aqui, de primeira mão, nós sabemos que estamos procurando mais um arquiteto de informação, justamente por causa dessa demanda. Então, se alguém tiver interesse em fazer parte do nosso time como arquiteto de informação, pode mandar um e-mail depois que eu vou passar depois a palestra. Então, resumindo, depois de tudo isso, User Experience, como eu disse, é um mindset. Não é algo que você faz sozinho, não é algo que você faz só com uma equipe, é algo que você faz com a empresa toda. A arquitetura de informação permeia o conhecimento pela empresa, é um information radiator. Para fazer isso, sempre desenvolvimento iterativo, continuous improvements, lançar, analisar, adaptar e melhorar. E no fim das contas, em termos de arquitetura de informação e User Experience, O que mais importa é que nós amamos os nossos usuários e nós amamos as mamães. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.